FALA SEUS NÓI E aí rapaziada, sua verdade? Hoje estamos aqui com mais um fechicinho da Forest Dessa vez aqui Mais um videozinho em busca de uma arma Dando umas dicas sobre a arma E pá, não sei o que lá o que Hoje com a Chainsaw Ou como nós brasileiros chamamos A Serra Elétrica A minha de boa, tranquila Achamos facilmente ela E vocês já vão ver por onde Eu dei um mini, 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 mini cortezinho no vídeo Só pra vocês verem aqui Ali minha base tá ali pra trás Eu tava ali atrás agora um pouquinho E o que vocês tem que fazer é entrar aqui Neste lugarzinho Vai ter aquela parte ali de cima Bem aqui Vai ter aquela parte lá de cima onde tá minha cabana Vai ter esse acampamento E vai ter aqui um lugarzinho Bem de boa Se eu não me engano Aqui vai ter tipo uma cruz Algum bagulho assim pra se pegar E é de boa Aí é só entrar e ir com fé em Deus Mete o brabo Cuidado que aqui vai dar barulho de morcego E eu já tô falando agora pra não me assustar Por causa que eu sempre me assusto com o barulho de morcego Que tá aqui, bem aqui ó Viu? Blindado pai, blindado E aí ó, vai ter tipo uma bifurcação aqui ó rapaziada Vai ter tipo uma bifurcação Você continua Reto Se Você viu Meu vídeo Você sabe como desce isso aqui, não sabe? Claro que você sabe Por causa que nós usamos Isso aqui ó E aí a gente vem aqui do ladinho Pá, vai descendo Desce, 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 desce Desceu Beleza Botou o bagulho na mão Continua reto Continua reto, continua reto, continua reto, continua reto, continua reto, continua reto Até Aqui E aqui a gente tem que continuar reto também, continua reto, sem parar Cuidado porque por aqui sempre tem, tem canibais No meu caso não tem porque eu já eliminei todos E vai estar bem aqui ó rapaziada Aí Não sei porque que não tem uma cópia dela aqui em cima Mas é bem ali que ela fica Inclusive aqui vai ter dinheiro, vai ter um relógio, vai ter bastante Mala ali pra vocês pegarem Mas Ela fica bem aqui, a serra elétrica Infelizmente não estou podendo mostrar pra vocês agora Mas agora que eu vou fazer o teste com ela Pra vocês verem se ela é assassina ou não Vocês vão ver ela na minha mão Já volto E eles vieram Finalmente Bora lá Agora vocês vão ver rapaziada Como é que é o esquema Chega neles Já ó Metendo o dedão aqui ó Apareceu na frente E mete ó Cara eu adoro esse relógio Ó Ela é bem forte É legal também Mas olha o tanto que eu vestei pra matar só dois canibais Entendeu? Essa é a parada Vou matar elas aqui também Só pra vocês verem Tô Mas vou fazer a doida Tô Tomar um banho ali agora É... A mão do serra ela não é... Não é uma arma que você vai usar pra matar. Tipo, esqueçam. Tire isso da mente de vocês. Não usei ela pra matar os canibais. Mas agora, rapaziada, pra cortar a árvore... Meu Deus do céu. Vocês não sabem o que o bagulho é bom, cara. O bagulho é monstruoso. Se ligam nisso aqui pra vocês verem, ó. Vê se não é gostosíssimo. Cara, isso aqui te compra um tempo no jogo que vocês não tem noção. O avanço que vocês vão ter... Ó, se liga o tamanho do bagulho que eu construí ali. Cês tão vendo? Gigantesco, né? Então, ele só foi construído por causa disso aqui. Por causa que a motosserra dá aquela ajuda, aquela força. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês a encontrar a motosserra. Vocês vão ver que ela é uma arma extremamente útil. Vocês vão adorar. Vai dar muita ajuda pra vocês. Principalmente pra cortar as árvores. E, obviamente, se vocês quiserem se divertir um pouco matando os bichos com ele. Se não, vocês vão se divertir também. Eu não aconselho tentar matar o mutante. Porque o mutante tem que se movimentar mais. E esse aqui tem que ficar mais paradão pra matar os bichos, né? Mas... É isso, rapaziada. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que ajude essa dica. Espero que ajude vocês mostrando a localização do motosserra. E... Bom, é isso. Não esquece de dar o like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal. E... É isso, rapaziada. Valeu aí quem viu. Tamo junto, vocês na época. Até o próximo vídeo de The Forest. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.